Aqui ó, agora eu vou pegar geral do chat aí ó Moleque, nós tão trocando mó ideia, tem 57 mil pessoas É mano, porque são ideias que tipo assim, eu só se sinto à vontade de trocar em lugar que eu me sinto à vontade, mano Aqui não pode ir pá, são tipo de lugares que... Eu me sinto muito pra falar, mano Calma, eu quero sentar no ciclico Vocês viram... Ó, 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 ó Todos vocês... Tá gravando eu? Todos vocês viram esse clipe, mas vocês não viram eu, né? Agora eu vou mostrar eu, e vou mostrar desde que época eu tô na caminhada Hoje em dia eu vejo o meu momento E eu realmente, acho que eu realmente mereço mesmo, tá, na onde eu tô Tá ligado, cuzão? Eu vejo, eu vejo, é, tá ligado? Eu vejo vários hater picks Mas só eu sei o que eu passei, tio Foi várias pessoas que me humilhou, várias portas de produtora, tá ligado? Já fiquei muito na porta de várias produtora mesmo Não tenho vergonha de falar, não, já fui na porta da KL Produtora Fiquei lá, mó cota na KL Produtora, lá, cuzão O Marques mesmo, trombeu o Marques lá sofrendo, cuzão Na KL Produtora, falo mesmo, parça Trombeu o Marques lá na KL Produtora sofrendo Já fui na porta da RW, na... Mano, já corri atrás da Vandu Lan, do MC Lan, irmão Da MC Lan, o Lan tá ligado do que eu tô falando Tipo, tipo, o produtor dele também tá ligado O produtor dele me conhecia, tá ligado? É, tá ligado? Inclusive, eu trombeu lá, falei Caraca, cuzão, você lembra, cuzão? Já corri atrás da sua van, viado Hoje em dia você tá aqui, você vai fazer parte do meu show Aí, coloquei ele pra cantar no palco comigo, pá Um bagulho doido, tá ligado, cuzão? É uma parada muito, muito louca mesmo, viado Então deve contar uns 10 anos de correria? Ah, mano, uns 10 anos pra mais aí, cuzão Pode colocar, cuzão Uns 10 anos pra mais, nós tá em 2000 e... Nós tá em 2023 e 24, certo? Pode colocar isso aí, tipo, 10 anos de correria 2000 e 2013 ali, que foi quando eu comecei a botar a cara E na porta das produtoras, tá ligado, cuzão? E pô nos bagulho Cê é louco? Que isso, véi? Que doideira, mano Mó brisa Mó brisa, cuzão E aí, quando você vive uma parada de 2 anos, 3 anos, 4 anos pra cá, porra Não tem como cê reclamar, mano Cê sonhou a vida inteira em ter o que cê tem Sim, mano Cê tá entendendo? É por isso que eu peguei todo mundo e fica, caralho O gordinho não para de trabalhar, cuzão Gordinho, porque, mano, eu sempre sonhei com essa porra, viado Sempre quis isso Tipo assim, viado, ó Eu pra misturar, eu também fui já compositor também Já compus essa música aqui, quem compôs foi eu, ó Ó Se liga Essa música aqui, quem fez foi eu Daí é um pouco das paradas que eu acho que eu nunca contei muito, assim Nunca fui muito adiante Tá ligado? Caralho, que visão da porra, hein, mano Aquela placa lá, daquela foto lá Que tá escrito um dia chega o dia, foi antes desse clipe? Foi, caralho, foi antes Foi antes Bagulho já tô de mó cota, filho, na batalha, cuzão Mano, você já tá morto Nossa, mó cota, viado Mó cota, cuzão Mó cota mesmo, viado Mó cota, viado Por isso que eu falo, cuzão Eu mereci, pode par Vários bagulho que aconteceu na minha vida Não foi à toa, cuzão Não foi por sortezinha, não Foi porque eu fui o trampo mesmo, viado Achei que você ralou Todo MC que parou do meu lado, viado Pode perceber, pode perguntar pra qualquer um, hein O gordinho é o trampo Pode par, cuzão Você não foi um dos que mais trampam no funk É que eu tô entre o top 2 ali Porque pra achar um que trampa que nem eu Que faz o bagulho toda hora mesmo, assim Que é fascinado, viado É difícil, hein, gay Uma parada que você tem saudade, assim, mano Tipo assim, hoje Antes de Rian você tinha Antes de ser MC Rian, tal, pá E que hoje com tudo isso que você tem Você não consegue ter mais Ou não tem mais, não sei Tipo assim, você diz em questão do quê? Uma saudade, uma parada que hoje Você não tem mais no seu dia a dia Uma parada que hoje você fala Seja até privacidade ou sei lá o que for Mas uma saudade É, eu acho que é um pouco de privacidade Mas eu sempre sonhei, mano Não sei se saudade Eu acho que Mais mesmo tá mais junto Mesmo com a família, né Não tem mais tempo, assim Pá Você tem muita saudade de tá com meus primos Com meu irmão Que hoje em dia os caras também viram tudo homem Aí um tá ali do outro lado, outro tá ali É muito raro não se trambar Ou você já não consegue mais ver onde você morava Sem ter que parar tudo Você não consegue mais andar e falar assim Cara, eu ia nessa cantina, eu ia nessa padaria Mostra pra ele a última vez que eu fui no shopping O que aconteceu, viando? Travou tudo? Pau quebra, gay Rapo reto, irmão Mas não quebra normal Tipo, não quebra normal Tipo, não foi nem São Paulo, pai Foi no interior, pai Tipo, bagulho pau quebra quebrando, irmão Não é normal, não Fiquei, ah, normalzinho Fiquei uma, duas pessoas pra gente tirar foto Não, cuzão, o bagulho fica louco mesmo Parou o shopping, mano O pessoal já vem gritando Tipo, 11 horas da manhã Tipo, não há terça 11 horas da manhã, não há terça Corri pra dentro da loja da Zara Não teve jeito, filho A loja da Zara lotou Louqueta Que isso Ô, bocadas Isso aqui quer ser gangsta Você tá me entendendo? Eu sou gangsta, pai É, né? Nada Fora Céu, louco É isso, chat Foi da hora essa live aqui com o Coringa, certo? Mano, foi fera, né? Foi de parra Demoramos, mas fizemos e Botamos pra foder Três horas de live, irmão Três horas de live Três horas de live Na hora Caralho que tu tá aqui, mano Nós estamos trocando uma ideia, mano Três horas de live E três horas de live sem deixar cair 50 pessoas ao vivo Trocando ideia, sem ter que fazer coisa, nada Sem roteiro, irmão Aqui não tem roteiro Só foi e vambora Caralho, isso foi muito foda mesmo, mano No bala E eu lançando três musiquinhas E desisti da minha carreira de cantor Eu também tenho umas músicas no YouTube Bota aí pra tu ver Tu tem mesmo? Tem, velho Eu lancei um funkzinho em Detroit É? Você tem mesmo na Tota? MC Tota? Tota MC, bota aí Eu canetei uma também agora Não, Tota MC Coloca aí, Tota MC Escrevi um trap agora pesado também Você quer ser MC, Tota? Aham, escrevi um trap pesado agora também É, que? Claro Ah, esse canal aqui Clica em primeiro É Ah, eu tenho esse Detroit aqui Sem sentimento Dois minutos e trinta e nove de áudio É, dois minutos e trinta e nove de áudio falando que vai tacar o pau nas pirulhas Olha só Minha também Só lo pau dentro É dois minutos falando que vai tacar o pau nas pirulhas É, não sei o que ela aceitou e depois eu confie ela? Tá ligado que eu sou o cônico de favela? Pela ali Bota aí Bota aí na flake aí Bota aí na flake aí Caralho, viado Dois minutos de pau dentro Dois minutos de puro pau dele, de puro eu metei lanche. Ah foi que é isso daqui, cheirou desse traigeadão, o videoclipe aí é isso aí. É. E é Tota! Dizem que estavam lá na Rocinha. Na Rocinha não. É o Tota! Eu fui lá deixar você ainda, né Guido? Tu foi lá na Rocinha, tava lá com a Serão não foi? É o Tota, porra. Fui com o Nego Príncipe, aquele também moleque atentado, né Guido? Você é louco, já escrevi um trap também agora, bravo. Clipe Red, cara. Tu tá querendo mesmo? Tota Red, escrevi um trap rolado agora. Mas tipo, sem um gênero de sexo, vai começar Red? De tudo, de tudo pai, funk. Ô, ô, que o pessoal tá comentando terror? Que eles queriam ver tu jogar terror, porra. Cadê? Coloca aí. Quer jogar terror? Quer jogar terror? Vamos ver. É, é louco, viu? Tota, viu? Tota é amorista, jogador de chique, cara. O que aconteceu? Pelo cara até não viu. Ó. Mas tem chinelo meio quadrado aqui. Deixa eu te dar um presente aí, parça. Aí, ó. Como você? Cabeça de macaxeira. Meu pisante? Que eu vi que você gostou, você pegou. Ai, caralho. Eu no pião de vida, louco. Eu tô de muleto aí. Tuca. Vou pro baile com o ti. De ti nem fazia. O salve nós novia. Tinha da quadrada. Tinha da bola lançou? Certo, meu parceiro. Obrigado, meu amigo. É nóis, caralho. É, louco. Olha aí. Ele caga. Passa da quadrada aí. Esse vai ser ali, cara. Quadrado X. 39, 40. Passa da quadrada. 39, 40. Acertou. Acertou, mano. Não, mas que esse quadrado aí, se fosse 35, ele ia vestir tudo. Vai vestir tudo. Olha o do seu problema. Rapaziada. Eu tô 45. Eu vou embora, certo? Coringa já quer que eu vou embora. Não quer nada. Se tu quiser treinar aí, vou treinar, cara. Vamos, então. É? Cadê o professor Johnny? Irmão, a gente te conhece e eu sou seu fã. O chat é seu fã. Se tu tiver cansado, não precisa falar assim pra ficar de boa. A gente vai ter a segunda live que você prometeu. Eu tô cansado não, não, pai. Tem certeza? Se eu tivesse cansado, eu ia sair fora, pai. Nós já tá felizes pra caraca. Você já fez tudo isso aqui. Se tu tiver cansado... Vamos botar aí. Eu botei o 3D. É aqui, ó. Bicho, é engraçado, hein? Vai aqui. Não, tu quer jogar um jogo de terror ou quer ir pra academia? Tu que manda, irmão. A live é tua, porra. Tem certeza? Cheiro de urina. Então mete o macho aí. Cheiro de urina. Mas é o quê? Que é isso? É joguinho que você vai ter que andar no corredor e vai tomar um susto. Tá, mãe. Nossa, mas esse aí é pra dar uma cortada mesmo, hein? É. Então vai. Esse é assustado mesmo. Esse aí é igual o Fificent. Não, o Fificent que é... Toma aquele tiro lá, cara. Esse joga aí a chave. Pode parar. Esse é lindo, esse aí. Tem a chave. Como é que joga aí? É chave. Fala, Marcelinho. Vou arrumar mesmo um botota sem tente lá na gargulada. Como é que anda pra frente? É isso. Você vai no WSD igual... Tinha pegando a mão pra lá. Wow, euhalco ali oel. Olha, aí você é Tool is more louco. Olha aqui aí. Ai, pode de dali. Põe partir pra gente. Ai, é. Marcelinho. Quem tem Belénite de. Marcele. Ei, Marcelinho. Ou Marcelinho. Deixa eu fazer minha live� Die Stream aqui, meu mano. Tá eu tô com quebra. Eu tô conseguindo trabalhar direito, ele sei que tá união. Esse aí tem uma placa, pediu pra ele guardar alguma coisa. E esse é o maior de todos. Tá suave o Cusa. Tá suave, né? Aí, clica. Não abre a porta. Tenta mexer aqui, ó, com esses aqui, ó. Esses assim, ó. Consegue? Aí, ó. E o mouse você mexe a visão. Tem que procurar alguma coisa nessa cozinha. Aí, ó. Aparece alguma coisa ali pra você clicar. Acho que é a panela. Aí, a panela. Esquerda, aí. Um pouco pra direita. Na outra. Deixa eu fazer com o mouse pra tu e tu mexe na setinha. Aqui, ó. Ixi, parça. Que tu vai fazer com o mouse? Puxa! 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 Mocela... Puxa... Tem alguma coisa aqui que nós temos que procurar, mano. Só não sei o que. Tá escutando alguma coisa? Não. Tá escutando alguma coisa, mano. Ah Paco, não sei o que que é, mano. Ué, tem duas sombras aqui, mano. Nós vamos ter que procurar alguma parada aí, mano. Calma, tá tudo bem. Tá escutando alguma coisa? Check, 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 check. Não, não, pra você entender. Manda pro lado aí, acho que esse cara tá ligado na gente. Vai, mano, pro lado. Aí tem alguém batendo na porta, gay. Qual delas? Não sei, cuzão. O que é aquilo ali, mano? Jacarela. Ué. Eu vou ver se aparece um vídeo aqui, tipo, pra ver uma frase pra frente. É. O que é isso? E aí Vamos lá, Líquusa. Não tem nada, tem nada. Tem uns fuzil não, viado? Meu sonho, irmão. Se tivesse esse jogo terror aqui... Peraí, 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 peraí. Tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí. Não vai lá, filho? Vai pra cima? Vai pra cima, filho. Vai, vem seu filho da puta. Eu acho que não é ali não, velho. Vai lá, viado. Vamos trocar as ideias com ele, velho. Mas ele não vai falar nada não, mano. Vamos lá falar com ele. Tentei que achar as anomalias aqui, eu acho, velho. Vai aí na frente. Quarta e trinta e oito. Ué, mano, qual que é a anomalia aqui? Viado, eu iria lá falar com o Truta, porra. É mesmo? Então vou. Eu iria. Qual que é a dele, porra? Vai, viado. Chega nele, vamos nele. Mas não tá dando mais não. Acho que aqui é o limite, porra. Tem que achar alguma coisa que tá aqui. Nossa, barata no chão. Não é os livros. Não é os papel. Nosso quadro. Nossa mulher. Não é o espelho. Não é o espelho. Ué, mano. Tomar no cu. Beleza. Apareceu alguma parada ali e sumiu, né? Isso aqui não abre Mano, essas baratas estão indo nesse armário aí, velho Esse armário aí está aberto Ué, mano, qual que é a fita agora? Isso aqui tem uma 12, velho Tá chato, cuzão, ficar só nesse quarto aqui Não tá, mano, na rua Não estou conseguindo sair daqui, velho A gente precisa achar alguma anomalia, tá ligado? Porra, hein? Não tem nada aqui, mano Falaram no teto O que tem no teto, mano? Não tem nada no teto Você está vendo alguma coisa no teto? Eu não estou vendo nada no teto, velho Debaixo do tapete Pô, não é possível, mano Segue as baratas, mas as baratas estão indo para onde? Guarda-roupa, relógio Tem um alarme aí tocando? Tem, ó Tutu? Olha aí, mano Tem um alarme tocando aí? Não Onde tem um relógio? Falaram relógio Não tem Relógio, velho Tá parado na quatro horas lá, mal corta, gay Então, mãe, que tá Não, foca no relógio Vai lá e foca no relógio Será, velho? Foca no relógio, pai Foca no relógio Travou na quatro e trinta e oito da manhã, mano Foi Ué, mano Falaram para seguir as baratas Nossa, cuzão As ideias desse jogo do capeta, mano Que susto do caralho Vai, susto do caralho Vai, susto do caralho Puta, que susto do caralho Puta, que susto do caralho Nossa, moleque Nossa, moleque Tá um líder aí, tá chegando no mundo Esse jogo é que a gente abusar, mano Abusadão Abusadão Olha, rapaz Olha isso aqui, ó Essa lanterna aí é boa Calma, cara Aí, ó Agora foi, caraca Alguma coisa vai acontecer aí Vai pro escuro Aí, pô Agora dá Vai ter susto aqui, senão Vai, nada No começo assim nunca tem Mas aí não deu susto, pai Beleza De boa Olha o tanto aqui Mas não deu que apresentar a porta a eles? Olha, então Se der O pessoal tá falando que o bode tá ruim O que que tá acontecendo? O jogo é sempre que der essas paradas do jogo Nossa, viado Desligaram a luz, hein, gay E cadê a lanterraba lá? Já não ficou legal Ué, mano Sem luz ali não vai compensar, pô Vai pela luz ali, ó Aí mesmo Essas musiquinhas de... É de demora essas musiquinhas, pai Aqui ó, peraí Tem que... Os três rádios tem que tá tocando a mesma música Não, pai Vê aí se tá tocando a mesma música no 13 Nossa, não sei não, pai Tem que ter três rádios tocando a mesma música Tem que ter três rádios tocando a mesma música Tá escutando mais de uma porque tem quatro Tá tocando ou não? Eu não sei, Via A música tá confusa ou tá tocando a mesma? A música tá confusa ou tá tocando a mesma? E agora? Tem que ser a mesma vez. Eu não escuto. Tu tá cansado, cara? Não. Vamos pra academia? Macho, tu já tomou três sustinhos. Ele já virou clipe. Já tá ótimo. Não, pai. Só calma aí, mano. De verdade? Tu tem que escutar três músicas aí. Agora eu tô jogando, pai. Aí. O pau vai quebrar. Clica com o botão direito. Aí. Aí. Clica com o botão direito. Aí. 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 Então, só um tá tocando a música errada. Você tem que desligar só um. Como é que você acha que tá tocando a música errada? Eu não sei, porque eu não tô escutando. Clica nele aí, desliga isso aí pra ver. E aí? É o que tá em cima da mesa, eu acho. Esse aí. E aí? Tenta o primeiro, eu acho que o primeiro também tá sabotando. Esse aí tava errado, GG. Agora você tem que achar mais um. Esse tava errado? É o que você desligou, tava errado. Esse aí, eu acho que não dá pra desligar, né? Não, esse aí já desligou, pode desligar de novo? Acertou. Segura o botão direito nesse aí. Esse bicho aí, foca nele. Eu não entendi o que que esses dois deixam aí, mano. Eu não entendi o que que esses dois deixam aí, mano. E aí, cuzão, o que eu faço, cuzão? Ah, pergunta quem é. Quem é? Quem é? Tem que ser inglês, tem que ser inglês. Como fala inglês, pai? É, aí você me pegou. Mas como, pai? Ah, abandona, mano. Essa porta aí não compensa não, velho. Não é ela não, eu acho. Nossa, cuzão. Parou de bater na porta já? Pararam, cuzão, de bater na porta, cuzão. Tá, nessa porta não é também não. Tem alguma coisa aí na sala, mano. Procura em volta, mano. Alguma coisa tem que ser anomalia aí, velho. Tipo o que, mano? Aí, ó. Essa caixa aí tem uma cabeça lá, pô. Eixe, cara. Aí. Foca até o final, foca até o final. É, eu acho que não é nada não. É o que você não mostra. Você não consegue pegar aquela cabeça, não? Não sei, cuzão. Tenta pegar aí. Tá tudo certo. Calma. Foi. Deve ter liberado. A cabeça saiu, pai? Não sei. A cabeça foi pra algum canto aí, velho. As ideias, pai. O que é isso? Você estava assim antes? Não estava, cuzão. Então, mete o pé desse quarto aí, velho. Acho que já foi aí, né? Mas como que eu saio daqui, gay? Não está dando pra você andar? Não, cuzão. Olha atrás aí, doce, se tem alguma coisa. Não tem. Não tem também. As baratas indo aí. As baratas indo aí. No armário. Olha aí, ó. Elas seguem em alguma anomalia, velho. Olha elas aí, ó. Está indo pra algum canto. Essa caixa. Não é. Você nem deu medo, seu loco. Ah, porra, esse joguinho é do demônio, gay. Ah, porra, esse joguinho é do demônio, gay. Nossa, saiu até o bagulho, gay. Saiu? Nossa, cuzão. Caralho. Como que faz pra escutar? Cadê o negócio? Está ao contrário. Tu da porra, velho. Vira o fone, vira o fone. Sem vergonha, velho. Vira o fone que está ao contrário. Vira ele aqui, ó, que está ao contrário. Você vai escutar a direita e a esquerda. Vira assim? Isso. As ideias, João. Mó jogo louco, hein, cuzão. Mas pelo menos já pegou o filho, hein? Acho que já é pra passar. Acho que eu já não sinto mais medo, não, se pá. É. Aí a porta abriu. Vai procurando, tem alguma coisa no quarto. Ixi. Fechou a porta? Fecharam, pai. É, então agora você entrou fone no beco do Toma Toma. Ixi. Nada. Nada. Vê na cama. Aí, esse ursinho aí está estranho, tá não? Tá não. Ó, pegou. Você pegou ela. A pelúcia. Bota ela em algum lugar. Aí, ó. Bota nas cadeirinhas. Acho que tem que fazer café. Aí, ó. Boa. Tem que achar mais. Mais dois. Dá pra pegar esse? Não dá. É outro, então. Não, cara. Aí, ó. Pelúcia ali. Amassou. Clica nele. Mais pra trás. Aí. Boa. Clica de novo. Coloca lá na cadeirinha. Boa. Esse aí não é. A porta abriu aí, ó. A porta abriu aí, ó. Abriu? Abriu. Tem que achar mais dois aí. Tem que achar mais dois aí. O que? Esse ursinho vai tá por aí. Aí, ó, no lixo. Cadê? Pra direita, pra direita, vira, vira, vira na entrada do negócio. Mais, mais, mais. Aí, vê aí. Aí, tá aí dentro. Deixa. Coloca lá. Ixi, alguém falou, vai, 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 aqui. Coloca na cadeirinha. Caraca, que tensão da porra, velho. Aí, boa. Tem que achar o último, né? Tem que achar o último. Será que não é esse bonequinho aqui, não, velho? Não é, não. Não ia tá fácil, senão. Tem que achar o último. Atrás da caixa. É, a caixa do lado. Ó, apareceu pra pegar. Ele tá aí mesmo. Aí. Coloca mais pro lado. Aí. De novo. Só que não tá abrindo, pai. Aí. Não tá querendo abrir, não. Aí, clica. Não tá? Fodendo. Ah, precisa de uma chave, mano. Ah, foder. Onde eu vou achar essa chave? Onde tá a chave, chat? Chave na cama. Não tá na cama. Será que é na cama do outro quarto? É, no outro quarto. Ih, pai. As ideias do urso. O urso já não tava onde ele mais tá ali, não. Tá virando a cabeça que nem um demônio, urso do caralho. Nossa. Ixi. Olha ali, a chave nele lá. Pega. Irriviando. Será que eu pego, véi? Pode pegar, porque você vai zerar o jogo agora, caralho. Vamos pro abraço. Estourou. É que já é a cara de um bagulhinho, né? Mas é ele mesmo. Pega. Ixi, alguém gritou. É a boca. Não é boca, seu filho da puta. Desce um pouco mais. Olha pra ele. Viado, esse aqui tá um pouco mais misterioso. Ele nunca vem, velho. É isso mesmo, amor. Te peguei. Ixi, o bagulho já tá tenebrouzão aqui, gay. As ideias, pai. Oxê. Estouro. Agora eu faço o quê? Vê se abriu a porta, não? Não. Não. O que eu faço agora? O que eu faço? Tem que colocar na ordem. Tá, então o urso tem que tá na ordem. Que ordem? Eu acho que um urso tem que tá... Que ordem, pai. Ué, mano. Os bichos tem que olhar. Ah, tá. Então... Tira um daí, coloca ele do lado. Eles tem que se olhar, tem que tá um olhando pro outro. Boa, coloca... É, coloca esse aí no lugar do rosa que você colocou agora. Bota aí. Isso. E o rosa foi parar na onde? Agora eu coloquei ele nessa cadeira que você tirou. Que porra é essa, Bocadas? Qual que é a ordem, mano? Virados pra mesa? Assim? Ah, pode crer. O tigre que tá olhando pra casa, então ele tem que tá lá. Porque ele tem que tá olhando pra mesa. Tem uma foto na parede. No outro quarto. No outro quarto? É, tem uma foto na parede. Pode pôr. Vai lá no outro quarto, então. É, não sei mesmo que tá piscando. Aí, ó. Ah, o tigre. Ó, o pato do lado do tigre. Ali, ali embaixo tá... Pega essa foto ali, dá pra você ter pegado ela. Cadê? Aí. Não dá pra você pegar? Mano, eu já peguei a visão. Você pegou a visão? Deixa eu só dar mais uma analisadinha. O tigre. O tigre. O tigre do lado, né? É a terceira foto que mostrou. Pode crer. Sim. O pato. O pato não é aqui, o pato. Tu tem que colocar o que você tá na mão na cadeira primeiro. Bota ele lá na cadeira. Aí. Não tá dando? Ué. Será que nós bugamos o jogo, véi? Bugou. Ah, nem fodendo que bugou, véi. Bugou, Rui. Você acredita? Bugou. Pra todo lado que eu tô olhando tá com o bagulho. Tá dando pra clicar, né? Caraca. É que ele colocou no outro quarto. Como faz pra desbugar? Volta lá no papel lá pra você devolver ele no lugar. Mas você nem pegou o papel? Pegou? Ah, tá com ele sim, ó. Clica aqui. De novo. Caraca, bugou legal, pô. Esse papel tá navegando. Ué, mano. Ué, mano. Clique e segura Tenta clicar e segurar Caralho Quando tava zerando Aperta ESC Faltando um passo pra zerar o jogo Já era Aperta F Não tem nada Coloca na Coloca na mesa de luz Vê essa luz que tá piscando aí Se é alguma coisa Mas eu acho que isso aqui é bug O que tu acha? Tá, mas ele tá dando Porque ele tá com o papel na mão Bugou Aperta na foto três vezes Eu acho que é na foto três que tá a ordem certa Tá vendo? Bugou Ah, tropa É isso Do começo, mano Você é louco E ele não ia entender nada ainda do final Porque o final desse jogo é totalmente nada a ver Caralho Quando tu ia zerar Seu primeiro jogo de terror É possível, velho É mole Vai voltar do começo Porque ele não tem save Tá ligado? O jogo é pequenininho É, urso Deixa eu tentar fechar e abrir o jogo Pra ver se vai voltar de ontem Você parou do começo Se for do começo já era, mano Ah, se for do começo Já é Ui F, hein Hoje é tal da noite Já tem clipe, mano Tô duro pra ver esses clipes, velho Ó Os caras falaram que já tem clipe Já tem mesmo? Não 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 é? Não Ah, lá Começou lá do começo, mano Ah Eita Tutututu, velho Tropa Deus abençoe vocês Vou nessa Certo? Tropa Rapaz, a gente acompanha um show seu Sei lá, mano Na sua live Nos guia, tá ligado? É isso, tropa Quase quatro horas de live aqui com o Homem, certo? Vai deixar salvo aí na Twitch dele Pra vocês assistirem Certo? E, ó 50 mil pessoas 51 mil pessoas Meia-noite Meia-noite Meia-noite, quatro horas de live aí Vamos 50 mil pessoas vendo nóis É nóis E é isso, rapaziada Acompanha que eu vou começar a fazer Twitch também Vai ser meu empresário Vai ser meu empresário, ele diz Vambora Olha não É nóis, tropa Rapaziada, tamo junto Obrigado pela live de hoje Tô muito feliz, mano Mais uma realização Chega aí, rapaziada Vai chegar Chega, chega Chega geral aqui É nóis, é nóis Cadê? 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 Vamos finalizar do jeito certo? Venha Coloca aí, coro nas do job Coro nas do job? Coro nas do job Qual que é que você tinha clicado e falou que ia acerto? É a segunda ou a terceira? Ou você vai colocar aí? É a terceira Tem que colocar aqui, né? Coloca aí, coloca aí Cadê? Junta, rapaziada Junta, rapaziada Ai 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 Pode crescer A rapaziada Certo? Oi, quem puder me seguir lá, tropa Ah, tá de sacanagem Segue minha Twitch aí Segue o homem, rapaziada Como que é minha Twitch? Eu tô com uma, caralho Tá com uma boa É, qual que é? Eu vou começar a fazer umas livezinha Tô falando que eu tô levando bagulho a serra Já vou mostrar seu canal aqui, mano Fala o nome do canal O nome só tá errado, tropa Como que é? Eu tenho contato da Twitch pro cara colocar o nome que você seca O nome só tá errado, mas só pra deixar salvo aqui, ó Me fala aí como é que tá que eu coloco aqui e mostra a tela IMC IMC Rian Rian mais o... Mas o... O A foi o S O A foi o S Que o Detona que fez isso Tá Detona, você já tem que falar pra você Deixa eu ver Como é que tá Fui eu Fui eu Foi o Detona que fez Foi o Detona que fez Não foi, mano? Juro pra mim Vai ser consertado O Zena ficou... Caralho... Esse é o meu, tropa Esse é o meu aí, rapaziada É, palmas pra ele É o homem da Twitch, caralho Vou fazer uns vídeos agora, certo rapaziada? Quem pudesse ir lá e me seguir Tem 40 mil pessoas vendo nós Vocês aí, tantos que seguir, ó Pelo menos 10 mil se eu ganhar E já tô feliz Certo rapaziada? Já vou colocar o link aqui, ó Pra quem puder seguir Já era Aqui, ó Aí, ó Você vai tropeçar ali Tropeçar ali Tropeçar ali Aí, rapaziada Segue, segue o pai Segue o pai Segue o pai Segue o pai Bota a música Bota a música Segue o pai Certo? Vai bater 10k já, papai Ó Esqueça, rapidinho A galera é pra frente Cadê o coronavírus do Joby? Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Olha lá Vai bater 10k, ó Vai bater 10k Ó 8k Nossa, 8k Em segundos Nossa, 8k Mano, muito rápido, irmão 8.9 É 9 É 9 Vem, 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 vem Nossa, rapaziada Vai me fazer bater 10k Que isso, viado Antônio 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 9.8 Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Bota a música 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 Carola Carola Muito obrigado hat Zero Black Thunder Homem Como para o nome do Jorge 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 Valeu rapaziada Obrigado Segue meu tweet porra que eu vou fazer várias Doze mil Doze mil Ai, ai caralho Cara, desculpa Que a tag Aí Esse é meu tweet Esse é meu tweet Não é desculpa, se a tropa do jovem eu paga pra cube, putz, se a tropa do jovem eu paga pra cube, putz Ai, caralho Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada